Nosso amor Eu até sonhei que um dia Você fosse minha vida A doce ilusão Don't let me down Don't let me down Oh meu amor Don't let me down Don't let me down Oh meu amor Nosso amor está perdendo A essência está morrendo Falta emoção Tudo que a gente fez Se perdeu amor de vez Toda a razão Você era minha vida Te sorriu o coração Batia de emoção Eu até sonhei que um dia Você fosse minha vida A doce ilusão Don't let me down Don't let me down Oh meu amor Don't let me down Don't let me down Don't let me down Oh meu amor Oh meu amor Don't let me down 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 Oh meu amor Don't let me down 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 Obrigado.